MÚSICA 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 E por ser o meu trabalho E o caso que eu não criei De que eu trago a minha baila E te trago no coração E canta, canta, cantadeira E te trago no coração E te trago no coração Na cidade de Guimarães És o beijo da nação E aqui me aborantei E vou a tarde para todos E daqui me aborantei E daqui me aborantei E vou a tarde cantador Eu vou te deixar ficar E aqui me aborantei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mareira, linda, mareira, mareira que é tão linda Viva, linda, mareira, e aqui de santa de rima E aqui de santa de rima, e ao maior marinho a venda Mareira, linda, mareira, mareira que é tão linda Mareira, linda, mareira, e aqui de santa de rima Mareira, linda, mareira, mareira, e aqui de santa de rima Mareira, linda, mareira, mareira, e aqui de santa de rima Mareira, linda, mareira, e aqui de santa de rima Mareira, linda, mareira, 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 e aqui de santa de rima Mareira, linda, mareira, e aqui de santa de rima Mareira, linda, mareira, 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 e aqui de santa de rima Mareira, linda, mareira, 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 e aqui de santa de rima Mareira, linda, mareira, e aqui de santa de rima Mareira, linda, mareira, mareira, e aqui de santa de rima E um castelo com dois muros E um castelo com dois muros E um castelo com dois muros Para prender os teus olhos Estamos para estar seguros Estamos para estar seguros Amém, amém, amém Tudo é caminho ao chão Aqui está na minha casa Tudo é caminho ao chão Tudo são claves e rotas Contadas por minha mão Contadas por minha mão Amém, amém, amém Amém, amém Amém Música Minha palavra não erra, eu cheguei aqui agora, minha palavra não erra Minha palavra não erra, é o melhor, mais bonito, que temo na nossa casa Música Amelha triste, amelha, amelha triste, amelha, amelha triste, amelha, amelha triste, coitado Amelha triste, coitado, é por causa do que amelha, amando triste apaixonado Música 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 Fui encerrado na areia, e o mal é o quando morreu, fui encerrado na areia Música Música Fui encerrado na areia, que em um porto sai correr, desenhando-te cadeia Música 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 É dançada e saltadinha, é dançada e saltadinha, é nos tempos da primavera, é nos tempos da primavera. Música Música Ai ó chula, ai ó velha chula, ai ó chula, ai ó bela chula, ai ó bela chula da albanha, ai ó bela chula da albanha. Música Ai ó chula que eras tão linda, ai ó chula que eras tão linda, ai agora estás tão fria, ai agora estás tão fria. Música Ai ó chula que eras tão linda, ai ó bela chula, ai ó bela chula, ai ó bela chula, ai ó bela chula. Música 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 Tu és boa cantadeira, tu és boa cantadeira, vou-te dizer num segundo, vou-te dizer num segundo, o outro não é melhor, tu és a melhor do mundo. Olha, canta bem, tu és a melhor do mundo, a tua porta tem que luar e nunca as deixe de louco. Música E ao meu amorzinho, tu para onde vais, pois para Santa Cristina, de onde gostas mais, de onde gostas mais, de onde gostas mais. E ao meu amorzinho, tu para onde vais, pois para Santa Cristina, de onde gostas mais, de onde gostas mais. E ao meu amorzinho, tu para onde vais, pois para Santa Cristina, de onde gostas mais, de onde gostas mais, de onde gostas mais. E ao meu amorzinho, tu para onde gostas mais. Não faz mal e boa, não é da paixão, não é da paixão, não é da paixão Até o ano inteiro no meu coração Se o meu amorzinho a deixe queimar a dar E uma prenda nova só para meu casal Só para meu casal, só para meu casal Se o meu amorzinho a deixe queimar a dar E uma prenda nova só para meu casal E uma prenda nova só para meu casal E uma prenda nova só para meu casal O meu amorzinho a deixe queimar a dar A do ano inteiro no meu casal Não faz mal e boa, não é da paixão Deixando-me ficar, deixando-me ficar Deixando-me ficar A do ano inteiro no meu casal Tchau, tchau. Tchau, tchau.